O aniversariante de hoje? O aniversariante, olha, hoje... Posso abrir? Pode. Tem aniversariante na família, gente. É, hoje é dia do meu cunhado. Rodrigo, querido, irmão do Maurício, tá fazendo 43 anos hoje. Parabéns, muita saúde, felicidade, sucesso e muita prosperidade pra você e pra sua família inteira, viu? É bonito que nem o Maurício. Ah, família toda, viu? Eu sou suspeita, família toda. Três homões bonitos, viu? Dona Márcia e seu Vladimir capricharam. Parabéns, Rodrigo. Muito bom. Obrigada, Deusinho, o que mais? Imagina, hoje é aniversário também de um querido amigo, um grande ator brasileiro, o Jonas Bloch, pai de Débora Bloch, né? Grande, grande ator. Nossa, eu gosto tanto dele. Ai, também. Parabéns. Uma pessoa maravilhosa, um ator maravilhoso. Que bom. Hoje também minha amiga e grande atriz também, Jussara Freire, que essa querida, querida. Um beijo pra ela, felicidades. Hoje Sebastião Salgado, grande fotógrafo brasileiro, né? Querido. Hoje também Florinda Mesa, atriz, a Dona Florinda, né? Do Chaves, do seriado Chaves, querida, né? A eterna Dona Florinda, que se chama Florinda, inclusive. Florinda. E é um sucesso aqui, né? No Brasil, tanto quanto no México. E hoje peço licença a vocês para mandar um beijinho para a Maria Isabel Martinez, que eu tenho a impressão que está fazendo 13, 14 anos hoje. Eu conheci pequenininha, que é filha de um dos donos da rede CNT, onde eu trabalhei por muitos anos. Então, um grande beijo para a Maria Isabel, viu? Lindinha. E hoje uma saudade imensa de outra grande amiga, que era uma atriz maravilhosa, uma guerreira. Lutou pela categoria dos atores e atrizes, muito. Minha querida Lélia Abramo, que saudade. Que mulher incrível era a Lélia Abramo. Nossa Senhora. Saudade, né? Saudade mesmo. Tá certo, Leãozinho. Daqui a pouquinho você conta tudo para a gente. Antes, a gente vai para o intervalo. Mas como sempre, muito rápido. A gente volta já para ficar juntinho com você. Estamos de volta e eu estou bem curiosa para saber o que o Leãozinho separou de destaque para hoje. Pois é, olha só. Tina é a terceira eliminada no paredão do BBB 23. Foi bem interessante essa eliminação. E Marina Rui Barbosa volta às novelas após quatro anos e fazendo uma vilã, viu? Jojo Todinho diverte a web ao se declarar para Léo Santana. Até eu que sou mais besta, né? Felipe Neto critica Anitta após ataques de fãs. E Felipe Ciani pede respeito a Mari Palma após mensagens de ódio. Já já a gente fala sobre tudo isso e muito mais. Antes de você começar a contar os detalhes, eu quero agradecer e mandar um beijo a todas essas 500 mil pessoas que estão no nosso canal do YouTube, gente. Batemos 500 mil inscritos. Que lindo! Tá aí essa fotinho para fazer um agradecimento especial para você. Obrigada por curtir o nosso conteúdo. Aqui eu vivo na TV Gazeta. E também, claro, nas mídias. Não só através do Instagram, mas também do YouTube. 500 mil pessoas. Olha que família grande, Léo! Nossa, maravilhosa! Ai, que delícia, gente! Obrigada, viu? Realmente é um conteúdo maravilhoso e de qualidade que fica eternizado lá nessa plataforma, né? Para você ter acesso quando você quiser. Para acompanhar uma receita, por exemplo, que você assistiu. De repente quer pegar mais detalhes ali. Para acompanhar uma pauta, um assunto que foi falado aqui que é de grande importância. De repente ficou alguma informação que você quer rever. Enfim, tá tudo ali à disposição. Todo o nosso conteúdo que vai ao vivo aqui, para o ar, está lá no YouTube. Então, se você ainda não está inscrito, vai lá. Faz a sua inscrição, ativa as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. E eu vou dizer o seguinte, são 500 mil de qualidade. É verdade. Aquela família boa, que a gente ama ver. Obrigada, viu? A todos vocês. Muito bom! Parabéns a todo mundo de mídias também, né? Que trabalha bastante, que está aí também investindo muito tempo, muito esforço para que esses canais cresçam cada vez mais. E oferecer a você um conteúdo sempre de qualidade, né, Leãozinho? E vamos começar. Vamos a isto. Tina é a terceira eliminada no paredão do BBB 23. Essa aí, bonita. Tina foi a terceira eliminada do BBB 23, em um paredão, da Globo, né? Em um paredão contra César e Gabriel Santana. A modelo teve 54,12% dos votos. Bem menos do que, 10% a menos do que a previsão, né? César teve 43,21%. Acho que isso que fez a diferença, porque ele subiu, ele estava em 21%, passou para 43% depois dos jogos lá de segunda-feira, né? E Gabriel Santana, só 2,67%. Em seu discurso, o apresentador Tadeu Schmidt mandou um recado importante aí para os confinados, sério, para os confinados, sobre promessa de mudança. O que ele falou dessa vez? Promessa de mudança? Ele deu a entender que todos eles ali, nenhum deles ali estava bem. Que todos eles ali estavam correndo risco, porque não era uma coisa... Porque o programa não está legal, é isso? É, eles estavam jogando mal. Ele deu a entender que eles estavam jogando mal, errado. E ele falou assim, olha, chegou a hora, quando terminar seremos 19. É apenas o terceiro paredão. Sabe uma coisa que eu já ouvi um monte de vezes nessa casa? Quando eu voltar do paredão, vou fazer isso e aquilo. Qualquer hora é hora para mudar a direção. Recebida no estúdio por Tadeu Schmidt, a modelo, quando saiu, abraçou o apresentador e foi questionada sobre o resultado do paredão. Tina também se emocionou quando Tadeu Schmidt se despediu dela em angolano, na sua língua natal. Então vamos conferir aí o vídeo do momento, foi bem emocionante. A gente tem? Roda aí. É, no dialeto umbundu, Tadeu diz que Tina é muito especial. Por isso que ela se emocionou. Ah, que lindo. Que carinho, né? Especial ele ter feito isso. Mas agora essa coisa do recado, de falar de mudança, que eles estão jogando errado, não sei o que. Existe esse parâmetro do que é jogar certo e o que é errado dentro de um reality show? Cada um é o que é ali dentro, gente. É, pois é, ele deu uma... eu achei até que foi direcionar um pouco, né? Porque fica uma impressão, pelo menos eu vejo dessa forma. Quando você fica querendo direcionar as pessoas que você escolheu dentro do jogo, que é pra ser um reality, é a mesma coisa que você assumir que você escolheu errado aquele elenco. É. Porque já eles não estão fazendo o que a gente queria que eles fizessem. Tá bom, vocês escolheram errado, pronto. É, eu não sei se nesse sentido, eu senti mais no sentido assim, todos vocês, os três aí, nenhum dos três foi bem. Tem um grande destaque. Todos vocês fizeram bobagem. Ah. Entendeu? É, que a gente percebe, inclusive pelos números, que é bem diferente do que ele falou, porque o menino teve só dois vírgulas. Pois é. E ele saiu bem preocupado, eu vi o Gabriel. Assim, tô jogando muito errado, assim, tipo, né? E aí ele cumpriu a promessa também, viu? O Gabriel Santana... O que que ele fez? Ele cumpriu a promessa e cortou o cabelo, raspou a cabeça. Após... aqueles cachos lindos que ele tem, né? Pois é. Após se livrar do paredão dessa semana, Gabriel Santana cumpriu a promessa de cortar o cabelo, caso permanecesse no reality show. Com a ajuda do César Black e do Christian, o brother se despediu com bom humor das madeixas da parte superior da cabeça. Detalhe, o apelido para o corte foi Calvão de Cria. Estilo que viralizou nas redes sociais recentemente. É, não sei se é bom não, viu? Mas enfim. Cumpriu a promessa, né? O Alex tá dizendo aqui que ele não gostou da eliminação da Tina, não. Pra mim, ela tinha muitas tretas ainda pra servir. César e Gabriel, duas plantas que vão indo. E não, se não podarem, chegaram até a final. Como dizia a Tina, me ajuda a te ajudar. Ele não gostou não da saída da Tina. Você acha que ela saiu em boa hora? Então, eu acho que pro jogo não foi bom também. Eu falei isso ontem aqui, né? Apesar de eu gostar muito do Gabriel, ser amigo dele, assim, de conhecê-lo pessoalmente e tal, eu achava que ele tava meio plantinha e o César também. E falei, pro jogo eu acho que era melhor ficar a Tina. Mas, acho que as pessoas do bem, vou dizer, que não querem treta, é que venceram e deram 54% pra ela, né? Marina Rui Barbosa volta às novelas após quatro anos e assume papel de Glória Pires. Depois de se recusar a voltar às novelas, Marina Rui Barbosa mudou de ideia e estará na próxima trama das sete, desejada pelo autor Gustavo Reis e pelo diretor artístico Leonardo Nogueira, né? Que é o marido da Giovanna Toneri. A atriz resistiu em aceitar o papel de vilã da novela Fuzuê, esse vai ser o nome, mas acabou cedendo aos pedidos da Globo para assumir a personagem que seria de Glória Pires. Afastada do gênero desde 2019, quando finalizou o trabalho de protagonista em O Sétimo Guardião, em 2018, aquela novela que todo mundo quer esquecer, a Rui... Nossa, acho que é ela, inclusive, né? Hã? Acho que é ela, inclusive. Ela, inclusive. O que eu esqueci, né? O que rolou com ela ali, né? A Ruiva queria investir em séries e evitar a rotina intensa de gravações de novela. Marina é uma das poucas atrizes que tem contrato fixo com a Globo e de exclusividade, né? Ela já está escalada também para viver um importante personagem na série Paraíso Perdido, baseada na obra do Nelson Rodrigues e que entrará no Globoplay. Mas como não há data para começar essa produção, a Globo insistiu para que ela considerasse fazer a novela de estreia de Gustavo Reis na casa. Gustavo Reis, que era um sucesso, fez Dona Xepa, várias novelas de sucesso na Record TV. O autor, inclusive, reescreveu o perfil da personagem para se adequar ao perfil de Marina, o que deixou a atriz muito lisonjeada. Porque uma coisa é um personagem para a Glória Pires, outro para a Marina Rui Barbosa, né? Sim. Até em questão de idade e tudo, né? Sim, sim. Então, ele reescreveu tudo para ela. A Glória Pires iria interpretar a vilã da história antes de ser remanejada para a terra vermelha, não, terra bruta. Esse vai ser o nome definitivo. Próxima novela das nove do Valsir Carrasco. Maravilha, tá bom. Boa sorte para ela. E daqui a pouquinho você fala o quê? Ah, essa é uma maravilha. Eu quero contar. Jojo Todinho diverte a web ao se declarar para Léo Santana. E daqui a pouco eu vou falar de uma novidade na minha carreira também, já, já. Novidade muito linda, inclusive. Quero muito saber os detalhes dessa novidade, Leãozinho. Tô com friozinho na barriga. Ai, que gostoso. Toda novidade que dá friozinho na barriga é novidade boa, né? Daqui a pouquinho eu volto e você conta mais. Com certeza. Agora vamos lá conversar mais, Leãozinho. Daqui a pouco você come. Ela vai fazer um pratinho especial para você. Tá muito, muito bom. Agora eu vou contar. Agora eu vou contar da Jojo Todinho. Conta, o que ela fez? Ela divertiu muito a web ao se declarar fã e apaixonada pelo Léo Santana. Jojo Todinho apareceu nas redes sociais para fazer um desabafo sobre a dieta. Ela aproveitou o momento para fazer uma declaração ao cantor Léo Santana, marido da Lauren Prota, né? Ela falou assim, vou falar um negócio para vocês. A gente tem que fazer dieta na força do ódio. Queria estar comendo um pão com ovo, um misto quente, toma pitaia, um café sem açúcar, não sei o que. Ah, pelo amor de Deus, isso é uma conta com humor, né? Logo depois, a Jojo seguiu falando sobre tentações na vida, né? E citou o Léo Santana, além de mandar um recado para a Lauren Prota. Vamos ver o vídeo primeiro? Ah, tem o vídeo. Vamos ver. Ai, gente, o seu Jojo não tem explicação, né? Eu concordo tanto com ela. E ele é muito engraçado, é muito divertido. Esses dias eu vi um vídeo dela em que ela estava fazendo exercício. E nessa pegada também, de se cuidar e tudo mais, mas reclamando, assim, lamentando o fato de ter que malhar. Ela falou, preferia me ver, estar sentada no sofá, assistir uma TV. Estou aqui, ó, me matando. Aí ela falou alguma coisa da Graça Barbosa. Eu não era a Graciane. É, eu não me lembro qual foi a referência que ela fez, mas foi muito engraçado o comentário dela, gente. Não, é uma maravilha, né? Porque ela fala assim, ô, Lorena, não dá para te respeitar, minha filha, nem os mandamentos. Até gostaria. Esse homem é uma provocação, né? Eu concordo assim de baixo com ela. Ai, gente, que maravilha. Nos comentários, o cantor baiano respondeu a Jojo Tadinho e chegou a marcar a esposa na publicação. Ei, sério, não dá, velho. Você precisa ser estudada. Olha isso, Neni. A gente concorda nisso também. Olha isso, Neni. Escreveu para a esposa, né? Ô, meu Deus do céu. Ai, senhor. Mas, olha, tem toda razão, viu? E influenciador critica a cantora. Essa aqui é séria. O influenciador Felipe Neto questionou a falta de posicionamento da cantora Anitta diante da atitude de seus fãs com Samara Joy, né? A cantora que ganhou o prêmio de artista revelação no Grammy, no qual Anitta também estava concorrendo. Os fanáticos por Anitta invadiram as redes sociais de Samara para criticar e desmerecer sua vitória. Alguns, inclusive, fizeram comentários racistas sobre a artista. Segundo Felipe Neto, Anitta devia instruir seus fãs a respeitar a concorrente. Com a repercussão, Anitta acabou dando um unfollow no YouTube e, até o momento, não se posicionou sobre a polêmica. O Felipe ainda reafirmou seu carinho por Anitta, mas disse que ela escolhe os piores momentos para se calar. Deu uma cutucada forte, né? Você sabe que eu, assim, concordo tanto com as coisas que ele fala, mas, dessa vez, eu acho que, né? É, eu acho. Tem razão. Afinal de contas, ele tocou num ponto muito interessante, porque a base de fãs da Anitta é uma base que, muitas vezes, vem muito raivosa em cima de algumas pessoas. E persegue pessoas que anita. Persegue. Agora, aqui, né? Inclusive, aqui no Revista e tal. Mas, enfim, a gente, quando faz algum comentário, no sentido de construir sempre, né? E não de destruir, né? Isso falando aqui da gente. Mas, no caso de uma cantora internacional, que está fazendo um excelente trabalho, recebeu um prêmio merecidamente, fica sendo xingada pelos brasileiros, que tipo de imagem que a gente passa do nosso país, do nosso povo, quando esse pessoal vai fazer isso? E é isso que ela devia falar para os fãs. Gente, pega leve, está tudo bem. Eu não ganhei esse, vou ganhar um próximo, ou não vou ganhar nenhum. E está tudo bem. E aí, ela deixar de seguir o Felipe por uma crítica... É, ela assume assim embaixo do que os fãs estão fazendo. Ela não acha legal, né? Também não acha. Também, eu adoro a Anitta, mas eu acho que é complicado isso. Ela deveria repensar nesse caso. Eu acho, porque pega mal para ela, né? É claro. Enfim, às vezes a gente não pode se calar, né? Ele fala certo, e ela se cala sempre nos piores momentos. É o famoso quem cala consente, ela está consentindo tudo o que essas pessoas estão fazendo. E que não está certo, gente, xingar em situação nenhuma. Ainda mais quando ela ganhou um prêmio merecidamente, fez um trabalho excelente, uma cantora incrível, com um trabalho lindo. Por que? Por que ela tem que ser xingada por isso? Exatamente. Nada justifica um negócio desse, ainda mais, né? Que culpa ela tem, né? Exato. Que coisa absurda. Estão lá atormentando a mulher por causa disso. E olha, essa história é séria e triste, essa que eu vou contar agora. Felipe Siani pede respeito a Mari Palma após mensagens de ódio. Ah, mentira. Vai na mesma coisa, né? Ai, meu pai. O jornalista Felipe Siani se pronunciou após Mari Palma receber mensagens de ódio, de haters, após eles anunciarem o fim do casamento no último dia 3 de fevereiro. Com uma sequência de publicações, Felipe agradeceu o carinho dos fãs e pediu para que as pessoas não fossem cruéis com a ex. Ele ainda teceu elogios à jornalista, dizendo que ela é uma pessoa maravilhosa e que a separação foi uma decisão conjunta. Siani ainda ressaltou que ele e Mari seguem tendo muito amor um pelo outro e que o momento está sendo muito delicado. Mari Palma tem recebido ataques nas redes sociais desde que ela terminou o casamento. A jornalista não quis dar palco para as mensagens maldosas, mas se chateou após uma pessoa anônima xingá-la gratuitamente e ainda usar a morte de seu pai em um discurso de humilhação. Coisa baixa, né? Ai, que horror, gente. A comunicadora ficou indignada por seu pai ser citado no texto. Vocês não têm ideia de quantas mensagens eu recebi me atacando, inventando coisas sobre mim com questões tão íntimas como a minha sexualidade. Mas tudo bem. Infelizmente, estou acostumada. Que absurdo. Lamentou, né? Usar o nome do meu pai para me atingir, não. Isso eu não vou aceitar. Meu pai não tem vergonha de mim, pelo contrário. Ele passou todos os anos da vida dele dizendo o quanto ele sentia orgulho da mulher que eu estava me tornando. E não vai ser nenhuma mensagem anônima que vai me fazer esquecer disso. Decretou ela. Mari pediu que seu espaço fosse respeitado. Poxa vida, é o mínimo, né? É o mínimo. Sabe, a pessoa se separa, está num momento delicadíssimo da vida. E vão lá espizinhar. É, espizinhar e ainda tocar numa ferida dessa que é o pai dela. Quando eu falo vai arrumar o que fazer, é justamente isso. Gente, tem tantas coisas mais importantes para se fazer do que atacar pessoas. Gente, isso não é bom. Se não está pensando no outro, pensa pelo menos em você. Porque quando... A Dani pode aqui, né, até afirmar que se eu estiver errada, me corrija, por favor. É uma energia que volta, né? Exatamente. Quando você manda essa energia ruim, você tem a certeza que vai voltar para você. É isso, Dani? Com certeza. E às vezes mais rápido do que a pessoa imagina. É. Não tem aquela história que diz... É uma lei universal isso, né? Que justamente é a lei do retorno. Você está mandando o que você vai receber, né? Não é aquela história? É a única lei que realmente funciona é a lei do retorno. É. Então, gente, vamos repensar, né? Não tem aquela história que fala que quando você aponta um dedo para alguém, os outros todos... Ih, vem cinco. Vem para você. Exatamente. Todos os outros, né, são para você, né? Os outros três, ó, legal isso, viu? Não é? Então, menos, gente. Pelo amor de Deus, inclusive o pai dela faleceu recentemente, né? Posso só falar uma coisa? Ela ainda tem essa pra gente agora, meu amor? Tem muita coisa para contar. Olha, a atriz se irrita com perguntas sobre namorado. Ah, quem? Estou falando da Bela Vera Fischer. Ah, muito. Ela não quer ser questionada sobre sua vida amorosa, não. Ah, não? Ela declarou numa entrevista que perguntas sobre esse assunto alimentam a ideia... Olha que interessante o pensamento dela. Alimentam a ideia de que mulheres precisam estar em relacionamentos para se sentirem satisfeitas. A musa também deixou claro que se quisesse companhia, não ficaria esperando um príncipe bonitão aparecer. Ela mesma iria atrás de um par. Certíssima. Grande Vera Fischer. Ah, mas é uma pergunta recorrente dos colunistas também, né? E o coração, como é que está? Está ocupado? É uma curiosidade. Não sei, não vejo isso como legitimar a necessidade de ter alguém ou de que a mulher precisa de um homem. Ela aproveitou para... Não é, você, enquanto colunista, não é uma pergunta recorrente entre jornalistas? A gente vê uma mulher linda como ela, a gente sempre pensa... Porque é uma fofoca. Ah, a Vera Fischer é de namorado novo e tal. Mas ela, eu acho que ela aproveitou a chance para se colocar um pouco assim, né? Para mostrar posições. Atriz cotada para interpretar para a Rainha dos Baixinhos. Olha que interessante. Parece que nesse ano a Xuxa vai ganhar várias homenagens, né? Além do documentário do Globoplay, também sairá do papel o projeto de um filme sobre a apresentadora. E nesse momento, a atriz mais cotada... Olha que interessante. Na série da Globoplay, é uma menina chamada Aline... Aline, eu esqueci o sobrenome dela, gente. Mas deve estar aí nas redes sociais. Que está sendo cotada, que é uma menina loirinha, linda, de olhos azuis. Para fazer ela novinha? É, para fazer. Então, mas ela não é novinha, ela tem 32 anos. Ah! E a Xuxa, ela faria a Xuxa no Globoplay com 20 e poucos anos. Tá. Então, eles estão um pouco com dúvida e eles estão tentando ainda lá no Globoplay achar uma gauchinha procurando entre as lindas gaúchas e tal, uma que seja realmente mais parecida com a Xuxa e tal, para fazer o papel que seja, segundo eles, vizem do Globoplay, além de bonita, que tem esse algo mais que a Xuxa tem. Né? É, tem que ter um carisma, né? A Xuxa sempre teve isso aí, negável, né? É, um carisma que diz que essa marca dela, que eu nunca vi isso, mas muita gente diz que vê. A gente falou direitinho, porque muita gente viu, né? Exatamente. Então, e nesse momento, a atriz mais cotada para interpretar a Xuxa na produção do filme é Giovanna Grigio. Quem que é? Que foi chiquitita, aquela que fazia a Millie na última versão de Chiquitita, né? Ah, tá! E que faz aquelas Five também, né? Giovanna Grigio, que esteve na nova versão de Rebelde também para a Netflix, além de ser conhecida por ser a Millie da versão mais recente de Chiquititas. Além de Giovanna, nomes como Vitória Estrada, Isabela Santoni, linda, que eu acho que tem mais a ver, e Fernanda Marques também participaram dos testes. Porém, Giovanna foi quem chamou mais atenção quando foi caracterizada como apresentadora nos bastidores. A assinatura do contrato é dada como certa. Acho que vai ser Giovanna mesmo. Ah, olha lá. As duas, uma da outra. O que você está achando, Leão? Não sei. É que a caracterização muda, ajuda muito, né? A maquiagem consegue afinar o nariz, mudar o formato de rosto, né? A maquiagem realmente vai contar muito nisso. E olha, Globo cancela a série com Cassia Kiss, que já estava escrita. Porque, show Cassia Kiss, né? Tá bom, daqui a pouquinho você dá os detalhes, tá, querido? Bom, vamos falar do Eliezer. O Eliezer, né? Como ele prefere. Explica, quer dizer, o nome correto dele. Explica porque não colocará seu sobrenome em filha com a Vitube. Chamou atenção, né? Eliezer, ele tentou dar fim à polêmica sobre o nome de Lua, filha que ele e Vitube estão esperando. O ex-BBB, ele explicou que ele não quer que a menina tenha seu sobrenome porque a combinação foi pensada com o sobrenome da mãe. Além dele não se apegar a esse tipo de detalhe, ele disse. O nome do Fluminense é Eliezer do Carmo Neto, enquanto da youtuber Vitória de Felice Moraes. O influencer diz que é Lua Felice Moraes, acho que vai ser, né? Vi que vocês questionaram bastante sobre não colocar meu sobrenome na Lua, mas fiquem em paz. Essa foi uma decisão que partiu de mim. A Vi até insistiu para que eu colocasse, mas o nome dela será Lua de Felice. que significa Lua de Felicidade. Nossa, que bonito! Aliás, que sobrenome bonito que a Vitube tem, né? Exatamente. De Felice. De Felice Moraes. Lua de Felice, gostei, achei lindo esse nome. É, bonitinho, né? E Globo cancela a série com Cassia Kis, que já estava escrita, gente. A Globo engavetou a série Desalma, que é maravilhosa, né? E que iria para a terceira temporada. Todos os episódios já tinham sido escritos pela autora Ana Paula Maia, mas ela não será produzida, noticiou o jornal Globo de ontem. Cassia Kis era uma das protagonistas. O periódico traz ainda que Fronteira Seca, outra série da autora, também foi engavetada. No entanto, ela já se apresentou, já apresentou um outro projeto e espera o sinal verde da emissora. Desalma teve a primeira temporada lançada em 2020 no Globoplay e no ano seguinte ganhou a TV aberta. Em abril do ano passado, a segunda temporada estreou no streaming, né? Ana Paula havia entregue os episódios escritos há dois meses. Que pena, né? Que pena. Mas também tem muito a ver com a Cassia Kis, né? Que acho que sai da emissora e tal, né? Então, por isso. E Luiz Caldas é chamado de velho em show e rebate. Espero que cheguem aos 60 como eu. Nossa, gente, quem foi o ignorante? Queridos é o cantor e compositor baiano Luiz Caldas, sucesso com o hit Tieta, né? E tantos outros, gente. O Luiz Caldas é um músico maravilhoso. Meu querido amigo, maravilhoso. A primeira vez que eu fui no Carnaval Baiano, o primeiro trio elétrico foi chamado por Luiz Caldas. Não vou esquecer isso nunca. Passou por uma situação desagradável durante o Carnaval de Juazeiro, na Bahia. No último final de semana, enquanto se apresentava no trio, o artista de 60 anos foi chamado de velho por um folião. Que triste, que pessoa, né? que pessoa sem noção, né? Ali no meio. Tomara que ele chegue ou não. Tomara que ele chegue mesmo, é verdade. Olha aí, terminando com essa música maravilhosa para desejar uma quarta-feira incrível para você. Amanhã estaremos de volta, né, Leuzinho? Beijo, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente.